Olá pessoal, estamos aqui no Minecraft e estamos fazendo uma série, não é Neto? É Eu tô com o meu primo e também a gente, eu tenho minha casa e tal, mas infelizmente eu não vou pra ela agora Luana, olha aí, você tá te olhando pra mim? Olha pra mim, olha pra mim Olha, olha isso Uh, eu tô com uma estereia pesada Eu também, eu tô com muita dor de barriga Eu sei como Eu tô com uma pesada no de barriga que me ajude Um vampiro me atacou O que foi? A gente ainda não começou, estamos falando do começo ainda E galera, a gente tá usando fone de ouvido Eu estou bem na água E eu vou nadar pra minha vida toda Eu tô indo Qual coisa, né? Como assim? Tá, não coloque mais TNT na minha, viu? Porque eu tô de olho Tchau, muito mais É, peraí Que eu fiz o lado errado Essa porra Deve ser pra cá Tô perdida Achei 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 finalmente Meu Deus, eles querem matar a gente e raiva Não, eles querem matar a gente e raiva, né Neto? Nossos primos ali Eles que se dane Que se dane a vida deles A gente tem a nossa, eles tem a deles Moana, eu quero que você tomou um negócio Se eles tivessem um gato, eles puderiam em vez Não tem espada no teu inventário Tem um chinederito? Tem espada de chinederito pelo menos Tenho Peraí O que você quer? Ah, fazer ela ficar com espectro de fogo também, é? Hã? Fazer ela ficar com espectro de fogo também? Não, pode ver como minha armadura é forte Nunca mais Coloque TNT nas minhas casas Que barulho foi esse que eu ouvi? Ah, foi aqui do... Era eu aqui que eu vou me botar Eu vou lá em cima, tá? Vou lá no telhado Eu vou dar TP, Panta, peraí Peraí, eu vou lá no telhado pegar com o The Apple T, T Sabe o que dá pra telhapô? Meu nome é Luana Fred É que é o nome é difícil Lu O que? Esqueleto! Help me! Help me esqueleto de amadura Sou eu Não me mata Panta do coração Como é que você fez isso aí? Coloca na cabeça do esqueleto Eu não sei como coloca Só coloca um monte de osso Um monte de osso Peraí Na cabeça? Lu, eu quero que você... Cadê tu, bicho? Eu tô aqui no telhado Por que tem grama bloqueando aqui? É, porque eu vou colocar aí para... Por que tu tem maçã dourada ainda? Ai, João Lucas! Ele não pegou, eu juro por tudo Ah, tá Eu peço maçã e fico me batendo É, porção É, tô mais ficando me batendo Me bate Com a espada Tá Olha quantos corações eu vou perdendo Cuidado, não se machucaram Só um Ah, eu tô perdendo muito Eu tô perdendo o coração Como assim? Como assim? Como é que eu tô perdendo o coração junto? Meu Deus, essa porção é doida Eu vou desinflação entre elas É uma porção de enfraquecimento Se você bate no outro Eu vou desinflação entre elas Estriburrei o... Eu vou desinflação entre elas Eu não, eu... Não, 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 Neto Tá te palhaçando com a minha cara Me dá a cabeça de esqueleto aí, por favor Eu quero Tchau Ah! Eu vou... Ah, perdi as palavras Eu vou pra minha casa E eu vou pra minha Tô nela E eu vou deixar aí Com os creeper Eu coloquei He he Me dá a cabeça de esqueleto, por favor Que eu não sei como cria O quê? Me diz como tá a cabeça de esqueleto Ou adeus a sua casinha É um mal Cuidado Eu não entro qual caso Eu não entro É a mão Ah! Laura Não É a mão Ah, filha Eu vou te matar Falta aqui Cadê minha TNT? Ah, Neto me derrubou Sim Ai, eu porque eu tô levando o dedo junto Não, não, não Vou morrer com essa porção de enfraquecimento aí Tô não Mas eu tô morrendo Eu fico lhe batendo Ah! Lu, vai ver que o negócio O efeito da minha picareta Vem lá pra fora Tô indo Tá bom, tu queres um esqueleto branco ou preto? Preto Esqueleto de... Esqueleto de Wider Tá com picareta aí? Tô, te dedito Certo, vem cá Tô indo Cheguei Cava aqui no chão Cava Cava, não foi? Cava Agora coloca teu bloco na tua mão O bloco que tu cavou O que tu cavou agora? É, eu tô sem bloco Não deu bloco Poxa, cadê? Deu sim que eu vi Ah, tá aqui Olha ali Certo, agora você quer ver o bloco que eu clavei? Hum Ah! É o efeito da minha picareta Ele faz isso Ela deixa os blocos do jeito que eles estão Depois eu tirasse o pôr do chão Ele ficaria como a flor Não Toma essa tua vaca Ei, vaca, me dê sua carne Eu quero pife O que? Pronto, bota aí, vaca Eba, couro e carne Tudo muda, eu não tenho ideia Eu não quero se separar não Como assim? Tipo assim, tem pra minha casa Com a minha Só vou morar na minha da obra Se a gente quiser fazer bíblia, então faz É, só fazer Não ficar Tipo Ah, eu não vou ver ele não Não tô com vontade de sair da minha casinha não Eu vou ficar nela Mas a gente tem vaca Eu queria que eu escolhi Um pro outro, sabe? Eu tenho quantos Eu tenho populações Na minha casa Ah, eu tô doendo Olha com esse gênio Olha, eu não posso cair Onde? Olha, olha o final Olha o final Eu tô doendo Eu tô te procurando Pessoal, eu sei que você não tô me vendo Da minha visão Mas na dela Não vale nada Oi Meu Deus, ele tá com a cabeça de esqueleto E eu percebi isso faz tempo Eu acho que vocês não... Vem cá, vem cá aqui na rabina Vem cá Tô indo Fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado Do meu lado Não, você vai me matar, vai Não, 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 tô aqui, ó Calma, não fica Viu, tá, deixa eu dar aqui No monte de barulho ali Sabe o que é que tem nele? Não Diamante, tu quer ir? Quero Vou pegar Sério, vem cá Vou te mostrar pra poder dar minha armadura Eu vou te pegar, né Vou me vigar Eu voltei, minha vingança Eu voltei Sabe que tu saísse por trás Tô na rabina da frente, né Eu tô assim Eu não saí por trás, não Voltei Cuidado Vocês vão te machucar Vocês dois Gente, essa é a minha mãe Ela que tá falando Ela que tá chamando duas pessoas Ai, adianta Ela tá chamando Ai, cai na água Aleluia Que Deus abençoe a minha vida Contanto que eu não caia Oi Eu vou fazer o parkour Pra chegar lá no baú Eu não sei fazer Ai Como é que é o ovo do ovo? Já vou pagar o tempo Vem fazer o parkour Vem fazer o parkour Vem fazer o parkour Vem fazer o parkour Eu tô tentando Eu tô tentando Não sou burra não Burra é só cara Se tivesse cabelo Você já tem dado TP faz tempo Aê Ah, vou dar TP Dá TP Eu não tô no baú Você me enganou Idiota Ai, minha pessoa Ai, cai Quem é o burro agora? Tu que não consegue nem passar do primeiro pulo Eu consegui passar do segundo ainda O terceiro pulo É o mais fácil Que eu saio Que eu saio Que eu saio Vai pegar o arrobo Eu vou morrer Deixa o celular aqui De novo Carvão Eu quero carvão Tem carvão aí, meu Deus? Que? Dá um carvão Toma Ô, galera Por enquanto Meu primo vai tomar conta do celular A gente tá no coitado Não, não deixe de ligar o celular Porque senão o vídeo é casa Então tá Descer, não tem culpa de nada não Tem que me acer Cadê o seu? Não De nada Agora esse vídeo que é muito burro Cadê o meu? É, o que é que fala? Cadê o meu? Cadê? 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 O que é que ele quer? Vai ser arrado nessa parte dessa montanha que eu vou lá pelo caminho que tem muito passando, igual a gente vai ver É a sua montanha, tá? É a sua montanha, tá? É a sua montanha, tá? É a sua montanha, é a sua montanha É a sua montanha, é a sua montanha Não, filho, vai levar A sua montanha A sua montanha Não é que ele ainda há Não é que ele pega A sua montanha Não é que ele anda Que doidinha A sua montanha A minha montanha A minha montanha Eu lavei o que? Meu Deus! O que é pra assassinar todo mundo aqui? é pronto coloquei o fone aqui galera eita galera desculpa pelo que eu falei viu é porque mesmo ela tava com um facão com um facão lá porque ela tava avisando que a primeira vez que ela lavou também aquele facão sai fora sai fora cadê essa ravina que eu não encontrei aqui encontrei um monte de carvão eu vou pegar tudo pra mim ninguém vai ter sim porque porque eu gosto de carvão carvão da tocha e também dada a fornalha pra queimar pronto terminei ah não terminei não mais dois aqui ai 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 tô sepocada tô sepocada tô sepocada ou perdi duas vidas Eu não sei onde ia ser que eu coloquei. É aqui onde eu encontrei a aranha? Essa aqui, né? Cheia de tocha? Que data cê, gente. Tô indo. Desculpa, Gabi, eu tô no seu nome por acidente. Gabi, eu tô no seu nome por acidente. Ah, ele me chama de boda. O Fred tá indo, o Fred tá indo. O Fred tá indo, te dá um jump. Quer, quer, quer. Tô indo, peraí. Espera o Fred. Eu tô indo devagar, eu tô no seu momento. Eu não gosto muito porque eu, quando vai fazer sorriso, fica... Espera aí, que eu acabei me perdendo. Ah, tô procurando teu nome, hein? Feito doida. Não, teu nome tá muito pequeno. Eu tô te vendo. Eu tô vendo teu nome e teu capacete. Me dá o esqueleto de cabeça. Me dá a cabeça de esqueleto. Me dá a cabeça de esqueleto? Que caralho? Não. Então, pronto. Só me dá o esqueleto. Mas já vim nessa bicha aqui. É o cenário do tempo que você não explorou. Out! Luana, tu confia em mim. Como assim? Confia em mim. Confiar como? Vem cá. Olha aqui. Espera aí, tô me dando no calvão. Não, deixa eu iluminar esse calvão. Vem cá, eu tô confiando. Tá bom, ô. Chato. Ferro! Ferro, ferro. Quanto calvão! Pode fazer isso, ó. Ah! Que foi? Você me matou. Eu nem bateu em fogo. Mateu, eu peguei em fogo. Eu me mandei assim, ó. Depois você morreu. Olha o peixe. Vou dar TP, peraí. Vou dar TP. Não, 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 não. Não, não, não. Deve se te mudar de ideia. Você é respirado embaixo da água. E eu não ligo, né? Eu não sou burra. Cala a boca. Você que é chato. Olha que chato, eu preciso de pedra. Por que eu tô demorando tanto aí pra subir? Eu tô bebendo no lugar certo? Deixa eu ver. Ah, não, tô não. Ah, não. Ah, não. Não! Ô, Lu, é quando eu cavo como fica a minha pedra? Por causa dos encantamentos que eu coloquei na picareta. Olha como fica. Meu Deus! Não é legal? Muito legal. Ele deixa os blocos exatamente como... Também é meio estranho, mas legal. É que quando eu quero que diamante vir aquele bloquinho, ele não vira o bloquinho daquele diamante. Ele vira o bloco de diamante, de minério. Aí eu tenho que usar outra picareta sem canto. Acredita? Meu Deus! É muito bizarro. Eu gosto de distribuir. Distribuiu. Olha o pastelzinho que você distribuiu. Que é gostosinho pra comer com o rio. Distribuiu. Essa aí é a versão do Evoluiu. É uma parada que a gente inventou em rio. Mas o meu Evoluiu é diferente porque eu moro no rio. E a gente também rima com seu pio. Eu não sei imagem de jeito nenhum ao rio. Você faz estudo, sabe? Sabe como a minha vacina é de rua? Hã? Sabe como a minha vacina é de estribuir? Não, sim. Estribuiru. 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 Burrito, burrito, burrito. Burrito, burrito. Por que você tá passando lá embaixo? Eu caí. Olha, é essa água aqui, ó. Nessa caveira tem muita coisa. Tu tá então, gente? Não. Aqui tem lá, você sabe. Eu não sei. Onde? Como eu fui boba. A gente não tem vista. Porcaria do Creeper. Vem cá, não sai. Ah, pra onde? Ah, peraí. Deixa eu subir aqui. Aí eu subo aqui. Encontrei te junto. Não. Não. Não tem a minha cabeça ali. Ah. Ah. Tá, tá, tá. O esqueleto nem me pega. Ai, não. Não tá funcionando não, é? Ai. Ah. Vai morrer. Vai morrer. Ah. Matou. Matou. Me dá a cabeça do esqueleto ruído, hein? Me dá a cabeça do esqueleto ruído. Mas o ruído não tá comigo. Tá no esconderijo. Então, a normal. Ela tá aqui em cima. Ah, eu tô perdida. Eu ganhei aqui. Ela curtiu burra, bicho. Ah. Esqueleto com capacete. O que é que tem esqueleto com capacete? E daí que ele também lançou flecha? Porque ele tinha um traço. Não, tu sabe um negócio. Qual? Olha pra mim. Ih. Não! Não! E quem tem traço de nada, eu não mostro de novo. É porque... Como é que você me mostrou de primeiro? Eu só tenho... Eu não dei martírio, não. Como é que tu morre assim? Eu não sei. Eu também, não. O Roda Fred morreu. Eu não sei se apareceu... Ah, eu acho que o bicho... Mas não faça as telas que não botaram lá pra você. Uhum. Eu vou fazer. Se você me der, eu saio do negócio. Fiz. Fiz não. Pode prosentar. Olha pra trás. Ah, eu tô perdida! Ah, tá. Achei o... Achei o... Você lembra desse lugar? Não. Você vai pegar seu primeiro minério? Ai, ai... Meu Deus! Eu tô em ferro! Vou pegar a ferro. Comi a vida toda. E já, já eu pego a redstone. Mas tá no meu lado? Eu não vou pegar mais a redstone. A redstone me traiu. Ai, você. Tu não pode jogar aqui. O quê? Você não pode jogar essa grama. Que grama? Que eu vou spawnar ali. Ah, você botou o spawner ali de novo. Desce a grama aí. Você não pode passar. Tem que ir lá dentro do mar. Tô vendo spawner nenhum. Mas tá ali pra dentro. Eu não vi. Mas aqui não fui. Eu já destruí o spawner de zumbi. Agora que eu lembrei. Criativo, quando eu destruí. Ai, como eu sou burra! E quando você destruir o lugar de algum zumbi? Menos que a quantidade. Mas e um dos vezes a destruir. E ele não sobrevivência. Então, certo. Eu vou fazer um negócio pra você, certo? Ele solta muito veneno. Socorro! Isso, registral! Espera. Pronto. Peguei. E tem mais aqui? Eu sei, registral. Ele sai de novo. Uh, peguei. Pronto. Mano, sai com o conflito do inventário. Tá bom? Olha, tu deixa assim, olha. Deixa aqui. Ou joga na lava. Coisa que tu não precisa. Não, não precisa desse... Como é que eu faço? Eu vou atacar aqui no caparante? Já sei quanto em minuto, né? 22. Eu vou atacar essa porta aqui na lava, porque eu não preciso mais dela. Nem desse deito de leão. Taquei a porta. Não, você vai fazer corante para aqui. Não, Ligo. Eu não quero corante. Nem quero corante. Procurar coisas. E como é que eu faço para botar a cabeça nesse caneta, né? Só você apertar aqui. Não! Eu preciso de mais uma. Eu vou tentar depois. Vai, vai, vai. Você passou. Eu destruí o spawner, vem logo. Destruiu? Ah, tá. Olha o que tem aqui. Carvão! Redstone? Não, Ligo. Eu quero... Eu preciso de um banho para carvão. Redstone. Prefiro um lapisar... Mas ele está indo para fazer... Sabe o que? Ah, o que? Esconderijo. Uh, eu quero. Eu quero esconderijo na minha casa. Tu faz para mim? Não, eu vou saber onde é. Esconderijo é para ninguém saber onde é. Só eu e você. Oi, cadê? Ah, tá aqui. Oi, me dá carvão. O carvão é meu. O carvão já tem dono. Ei, deixa eu... Deixa o meu carvão. Eu quero o meu carvão. Para de mexer no meu carvãozinho. Deixa o meu carvão. Oi. Meu carvão. Ô, seu chato. Será que é meu? Pega aí, eu vou pegar... Eu vou pegar... Peguei teu ferro. Foi ferro. Ah, qual é? Você rouba o meu ferrinho também. Tava atrapalhando. Deixa eu sair desse buraco. Ah, isso aí, viu? Eu vou pegar um negócio de surpresa. Tchau. Eu vou te dar tudo que eu não preciso de... Porque eu tenho mais carvão. O quê? De ferro e carvão. Eu já tô longe. Eu tô te vendo aí. Ah, trouxa. Eu venho de tomar. O quê? Carvão. Ai. A maldição da minha picareta. Passa aí. Ah, não. Qual é, cara? Pega. Até esqueleto. Ô, bicho. Por que tu não pegasse se fosse matar? Eu peguei. E por que não pôs se matar? Por quê? Eu odeio esqueleto. E tu sabe disso. E o quê que o esqueleto faz de mal pra você, minha filha? Atira flecha na nossa cara. Morre. Morre. Morre, demônio. Agora você vê o esqueleto. Você dá... Você dá para o livro aí em cima. Não. Certo? Você bate aí. Fica aí, Lama. Dois minutinhos. Tá. Não, sai. Ô, droga. Onde você vai rolar? Vamos conversar aqui mesmo? Ai, galera. Eu vou sujar. Tá, você? Cheguei. Oi. Que barruxa é essa, seu ladrão, né? É, é quando recebe mensagem. Não liga. Eu achei esse barruxa aí. Eu sou bonita. Tô chegando. Um menino burro. Tô chegando. Um quadruple. Ah, não. Um quadruple. Um quadruple. Galera, chegamos na casa. Tive que ir da barraquinha pra dormir. O que foi? Eu só não tava problema, né? Dona. Fica ali do outro lado, assim como eu tô... Fecha os olhos. Quando ele sabe, você abre, certo? Você vai ver... Você vai ver... Eu tô indo apontar o joelho no gole. Ponto aqui! Pega! Eu não tô nem aí pra esses gole. E o que é esse tipo de joelho no gole? Ah, ela me achou, merda. Ah, não, cara! Para de me tocar fogo! Isso não é esconde-esconde. Ah, esconde-esconde. Tá brincando. Ah, eu tô seguindo teu nome. Não é aqui que ele tá. Doe aqui. Deve escuro aqui. Cadê o nome? Ele é porcaria. Meu Deus, você escondeu o nome. Escondei mesmo. Ah, ele tá no telhado. Só pode ser. Agora vai aparecer. Não, ele só pode estar no telhado. Não, não. Não, não. Não, não. Sabia que você tava no telhado. Agora, se você tentar me acertar, você também vai acertar a casa? E se você tentar me acertar de novo, vai acertar a casa? Ah, você também? Olha aí. Ah, eu vou correr atrás de você. Não vai não, que você vai morrer de primeira. Ah, que droga. Eu vou parar. Ah, eu vim acertando. Ela correu. Ah, ela é muito ruim. Goodbye. Acertei. Como é que é? Essa live tá muito grande. O quê? Essa live tá muito grande. O nome? O nome? O nome? Ah, não, mano. Para. É muito grande. Como é que é o nome? O nome? Tá vendo? O nome? Ah, qual é? Posso tentar. Não me mate. Espera aí. Eu vou passar um negócio E aí, tá vendo o meu nome? Não 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 tem pouco rosto Não, 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 não Porpresa Não, para Meus itens eu não peguei placas de pressão meu Deus eu tava muito cheio mesmo meu Deus eu tô com muita coisa mesmo eu também acho não onde é que eu treinava aqui vem cá tô indo Não, por isso que eu tinha matado Não, nem pense pegar Eu não vou pegar na frente Porque não dá pra pegar Pega tudo antes que eu não vou Por que eu tomo com machado? Eu não tomo com espada Por que eu não tomo Me dando ferro? Porque eu sou menina do ferro Ai, o Dermain não olha no olho dele Toma isso de quem? No do Dermain, tem Dermain lá fora Mas por pedro ele não mata ninguém Sério? Cadê? Eu não tô vendo o Dermain Eu não tô vendo Eu não tô vendo o Dermain Eita, e faltou uma coisa que tá ligado Foi O Dermain tá lá fora Faltou a Dermain Ai, galera A gente não tô já Vamos comer batata frita, ok?